Há dois dias para o sorteio da Mega Sena da Virada, o movimento já é grande, Zé, nas lotéricas do país. E, Márcia, tem motivo, né? E muitos, milhões de motivos, né? O prêmio estimado para este ano é de 350 milhões de reais, o maior já registrado em 13 anos de sorteio. Uma chance em 50 milhões. A probabilidade de acertar as seis dezenas da sorte é muito pequena. Mesmo assim, o que não falta é gente cheia de esperança, separando uma graninha para apostar. Sempre é bom, né? A gente fazer uma pedrinha. Já pensou o que fazer com 350 milhões? Bora ver primeiro se eu ganho. Depois sonha. Depois a gente sonha. Ganhar na loteria é o sonho de boa parte da população brasileira. E a Mega Sena da Virada normalmente oferece essa chance de mudar de vida e encerrar o ano com chave de ouro. O prêmio estimado para o sorteio já chega a 350 milhões de reais. O prêmio corresponde a cerca de 43% do que a Caixa arrecada com as apostas. A maior parte, 35%, é distribuída entre os acertadores da Sena. 19% entre os da Quina. 19% para os da Quadra. 22% é destinado para acertadores de outros concursos. E 5% fica guardado para a próxima Mega da Virada. Éder é estatístico e participa de dois bolões. Um com os amigos professores da universidade e outro com a família. Em um jogo, a estratégia é apostar em um só cartão com 12 dezenas. Foram 84 cotas para inteirar o investimento de mais de 4 mil reais. No outro bolão, só jogos simples. Sem estratégia ou com estratégia, a probabilidade em um jogo simples é a mesma. Se eu tenho 4,50 para apostar e você tem 4,50 para apostar, as nossas chances são iguais. É uma em aproximadamente 50 milhões. Quem quiser tentar a sorte tem até às 5 da tarde da próxima sexta-feira para apostar. Com o sorteio previsto para as 8 da noite, quem acertar pode virar o ano como o mais novo milionário do Brasil. Já comprei o bolão, agora eu vou esperar no final do ano para a gente arrebentar.